Música O decreto que facilita a posse de armas foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira. A posse de arma no país é regulamentada pelo Estatuto do Desarmamento. A lei de 2003 estabelece condições para ter armas, como por exemplo, ser maior de 25 anos, ter residência certa, ocupação lícita, não ter antecedentes criminais, comprovar capacidade psicológica e técnica e declarar a necessidade do equipamento. Estas condições continuam válidas. A mudança flexibiliza ao conceder o direito por critérios objetivos. Antes, a Polícia Federal fazia avaliação subjetiva ao acesso. Além disso, o texto estende o prazo de validade do registro, de 5 para 10 anos, e permite até 4 armas por pessoa. A tendência é multiplicar a violência, as pessoas armadas. Eu acho que as pessoas têm o direito de se defender. Tem que estar preparado para isso, mas tem o direito de se defender. A segurança tem que vir de quem realmente está preparado, né? Eu acho que é preciso investir na segurança pública, aumentar o efetivo nas ruas, e aí sim eu me sentiria mais segura. O Estado hoje não tem mais poder. O poder hoje é dos bandidos, entendeu? Eu acho que a gente também tem que estar no mesmo patamar dele para se defender. O pessoal não sabe usar lixeira, não sabe usar muita coisa e porte de arma. Eu sou contra. As pessoas estão muito violentas. Então, eu acho que não é uma boa. O decreto tem um efeito muito mais simbólico, muito mais político, do que de fato um aumento no acesso às armas de fogo. O número de pessoas que procuram comprar uma arma já com a lei atual e tem esse direito negado pela Polícia Federal é muito pequeno. Então, eu imagino que esse decreto não terá um impacto muito grande, significativo no acesso às armas. Mas é mais um elemento de propaganda, né? Que acaba estimulando as pessoas a procurar armas de fogo. Eu acho que isso pode implicar em danos, assim, enormes, né? Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em outubro de 2018, 55% da população rejeitava a posse de armas e 41% aprovava a liberação. Esse clube de tiro em Porto Alegre oferece cursos com três dias de duração. O curso, ele não só habilita tecnicamente, ele orienta as pessoas a como guardar a arma, como se conduzir com a arma e as circunstâncias de legítima defesa em que é permitido ou não o uso da arma. E a decisão de tiro é abordada em aulas teóricas, em conteúdos teóricos do curso também, que ensinam a pessoa a fazer o emprego adequado, no momento adequado. No país, 85% dos homicídios se dá por arma de fogo. Conforme o Ministério da Saúde, o número de assassinatos diminuiu após a aprovação do Estatuto do Desarmamento. Dados do Mapa da Violência estimam que a lei evitou, de 2004 a 2014, a morte de 134 mil pessoas. Não há um estudo, não há um trabalho sério no mundo que demonstre que o maior acesso às armas implique mais segurança, né? Todas as pesquisas realizadas, todos os trabalhos conhecidos, inclusive vários aqui no Brasil, demonstram o contrário. De que quanto maior a disponibilidade de armas, maior a possibilidade da letalidade violenta, né? Música